Vamos a isto então, primeira edição do Homem que Mordeu o Cão na Comercial nesta terça-feira O Homem que Mordeu o Cão Com o autor de livros de capa dura Título deste episódio Peraí, onde é que está? Está aqui? Título deste episódio Ontem houve alegria, riso e amizade, hoje há bolinhas extremamente salientes Hã? Ficaram interessados, hã? Mas quem este tem? Isto é uma edição muito especial porque parte dela é dedicada a agradecer a pessoas Porque agradecimentos têm de ser feitos a propósito do evento de lançamento do livro O Homem que Mordeu o Cão, os clássicos Que aconteceu ontem na FNAC Colombo Eu tenho de começar por agradecer-vos a vocês Banda, Vasco, ao Ricardo também Que eu sei que ele está a ouvir Ele acorda cedo para ouvir isto, não está aqui no estúdio Não se percebe Mas acorda cedo na mesma Ele quer, quer, não, ele gosta Isto é um imã que o atrai Que ele não consegue Bom, e eu tenho que agradecer-vos Vocês terem atravessado o caos do trânsito Até àquela zona da cidade ao fim da tarde Quando podiam estar tão sossegadinhos em casa Aliás, quando estavam, de facto, sossegadinhos em casa Porque eu... É verdade, é verdade Eu tenho relatórios de atividade do Vasco Sob a forma da SMS Em que tu assinalas o quão fofinho estavas no sofá Era Estava muito bem Eu estava muito bem também embrulhada na minha mantinha E por isso... Mas por ti tudo, o Carlos Nuno Marco Mas tu viste trazida manta Tinhas trazida manta Olha, por acaso Eu fiquei genuinamente comovido com a vossa presença E as vossas palavras E eu quero que saibam que exijo Que vocês escrevam também livros Para eu retribuir a vossa participação No lançamento de ontem Subindo a parada Ou seja, tal como vocês fizeram ontem Também eu irei ao lançamento de um livro vosso Abandonando o meu fofo sofá Mas só para subir a fasquia Em tributo a vocês Eu pretendo que todo o percurso Até à mesa da apresentação do evento dos vossos livros Eu pretendo fazer todo esse percurso Com os pés descalços Caminhando sobre brasas Olha Ok Tenho duas coisas a dizer sobre isso Ok Primeira coisa No dia em que eu e a Wanda lançarmos um livro Tu nesse dia Obviamente que não poderás estar presente Seja por que razão for Vai ter outros compromissos Portanto em conta a tua vida no Marco Tu nesse dia terás Epá Ou é o continente em freios de espada à cinta Não, mas olha Ou é um... Ó Vasco, mas sabes que por momentos Quando começaste a dizer No dia em que eu e a Wanda lançámos um livro Eu pensei que tu ias dizer O mundo está para acabar Também Isso é a primeira coisa, não é? Sim Porque eu sei bem como é que é a tua agenda Não, mas repara A minha agenda Eu devo dizer que E tenho que pedir desculpas às pessoas Que querem que eu faça coisas Durante estes meses de novembro e dezembro Eu quero aqui anunciar Que eu já não tenho mais espaço Para fazer nada Uma das coisas que eu pretendo fazer É ver o meu filho Crescer Acho que é um motivo válido Sim E por isso tenho que reservar Esse microtempo Para o ver Como? Vendo dormir Chego a casa e olho para ele E digo Estou com o meu filho Estou com o meu filho Sim Isto é a primeira coisa Segunda coisa Em relação a nós lançarmos livros e tal Nós não precisamos de o fazer Porquê? Porque tu o fazes por nós Ok Ok Tendo em conta o ritmo A que lanças livros Todos os anos Isso também somos participantes Claro É quase como eu evacuo o livro Isso Tu evacuas livros E evacuas por mim Evacuas pela Wanda Evacuas pelo Pedro Sim Evacuas pelo meu vizinho do quinto esquerdo Tu evacuas por toda a gente Portanto Exato Não tens de se preocupar Connosco E com o facto de nós lançarmos ou não livros Mesmo assim Eu acho que vocês deviam lançar qualquer coisa Se não for um livro Pelo menos uma marca de meias ou de cuecas Bom E tenho de agradecer também A todas as pessoas que encheram aquela sala Vai haver reportagem em vídeo Não é? No site E no Facebook da Comercial E os caríssimos ouvintes que Não puderam lá estar Poderão ver a festa que se fez ali Estava muita gente E depois De vocês terem ido E muito bem À vossa vida Porque alguém tinha de acordar fresco hoje E eu garanto porque não fui Mas Eu ainda estive a assinar Livros umas duas horas Mas há que dizer que é sempre um gosto fazer isso E eu a dada altura Estava a olhar para o facto da fila Não ter fim E eu estive quase A proferir as palavras E acho Nunca mais vou descansar Mas depois pensei Ora vós Se não estivesse aqui ninguém E nada me garante Que um dia Isso não venha a acontecer Nessa altura Eu estaria a desejar Toda esta fila Por isso Cala-te e assina Marco Lito Eu disse isto a mim próprio Olha eu já vi eventos Em que o autor Está tristemente Pois Sozinho Na sua mesa Não é? À espera que alguém Nas imortais palavras de Marco Paulo Sempre só ir triste Que mundo é o teu Bom Vocês ontem Vocês disseram coisas bonitas E eu acho que Eu não disse nada de jeito Vá lá Não sejas assim tão bom para mim Não Mas pronto Mas tu não precisas dizer coisas bonitas Porque tu és bonita Meu Deus Mas disseste E pá Toda a gente disse E eu acho que o Ricardo Araújo Pereira Encontrou Ontem A mais incrível definição Das coisas que eu faço E eu acho que é A descrição Já agora tomem nota disto Por se lhe depois vocês vão ter que tratar disto Mas É a descrição que eu vou querer Na minha lápide Quando eu for desta para melhor Eu quero que lá esteja Aqui já as Nuno Márcle Quando levava um chapadão De uma onda na praia Enquanto andava ali aos trambolhões Ia tomando notas Num bloco do género Olha uma alga Uma alguinha Uma alguinha Uma alguinha Portanto eu quero que isto esteja Na minha pedra tumular Lá está o Ricardo Diz coisas bonitas Nós nem por isso Não é Vasco Nós só Quando falávamos era para dizer mal do Nuno Foi ligar com ele Mas sempre com amor Sempre com afeto Mas esta definição Foi das mais bonitas Que eu já vi do meu trabalho E agradeço ao Ricardo por isso Bom Tomando agora o pulso A atualidade Tenho de vos falar Da mais recente moda no Japão Tenho-se um minuto É rápido É rápido É sempre bom falar Das últimas modas no Japão Tenho ideia que estão sempre a acontecer Últimas modas Eu gosto de uma boa bondinha Eu também acho que sim Claro que sim E algumas delas Algumas destas modas Devem ser A cena Durante Tem alguns casos Para ir durante 45 minutos Até chegar uma nova moda no Japão Logo a seguir Eles são dos povos mais criativos do mundo E o que está a dar agora naquela zona Ao nível de acessórios de moda É Malas De senhora Com desenhos De gatos fofinhos De rabo alçado Até aqui nada de transcendente Mas porquê que esses gatos fofinhos Estão de rabo espetado Porquê? Estão de modo a que se veja A única coisa dessa ilustração Da mala Que é a 3 dimensões Que é realmente saída E palpável Os testículos do gato Ah meu Deus Os testículos do gato A sério Estas malas Que estão a deixar as senhoras doidas Lá no Japão Para além de terem o desenho do gato Incluem então Aplicados na imagem No local anatomicamente correto Duas peludas esferas Representando os testículos do gato Que é uma coisa que Na vida real Nem sempre é fácil de encontrar Eu não sei como é que os gatos fazem aquilo Mas eu já vasculhei Entre as pernas De muito gato E boa parte das vezes Eu não sei se eles são gato ou gata Eu não sei Eu suponho que aquilo seja retrátil Não sei o meu gato No capa ao baixo dos testículos é um gato O meu gato já não os tenho Coitadinho Esta frase saiu muito pior do que eu pensava Neste momento o homem que mordeu o cão Passou a o homem que abusou o gato Não Mas é que eu gosto de perceber Se um gato é um gato ou uma gata Não é? E às vezes não se percebe assim Muito facilmente No gato não é assim muito visível Pois não Pois não Mas eu achava que era porque o meu Tinha sido estrelizado Em alguns casos É claramente por isso Mas noutros Não sei Tudo aquilo é muito discreto Tudo aquilo é muito pelo O Vasco está chocado com a nossa troca de impressões Acerca de Sim Dos gatos A minha lógica é Eu devo dizer-vos Eu devo dizer-vos Há coisas onde não se mexe Há coisas onde não se olha Eu nunca na minha vida Vi o pênis de um gato Ah eu já vi Eu já vi Parabéns a vocês por isso Bom Esta conversa está a acontecer O que é certo é que Tens inveja de mim? Tenho Tenho Claramente inveja de ti O que é certo é que Numa mala de senhora Aquelas duas bolas Deixa-me ir aqui ao Google Para fazer um marco feliz Vais mostrar uma imagem Ok Aquelas duas bolas Entre as pernas traseiras dos gatos Nas malas japonesas Aquilo se chama a atenção E parece que é de facto O último grito da moda no Japão Malas com gatos Que ostentam testículos tridimensionais Eu admiro que alguém tenha Refletido sobre isso Ora bem Vamos fazer malas com o quê? Gatos Olha gatos é sempre giro Temos aqui Uma nobre tradição envolvendo gatos Temos imensa coisa dela O Kitty Mas temos de dar algo novo E especial Tem de haver aqui Um twist Se calhar fizeram um estudo de mercado Provavelmente eles estão só a responder A uma ânsia do público Para quando? Malas com testículos salientes de gato É incrível como estamos no século XXI E isso ainda não aconteceu Para onde vais, Japão? Para onde vais? Pois bem Agora existem Malas com gatos desenhados Com testículos salientes É o que se leva desta vida Já tens imagens do... 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 O homem que mordeu Já O que?